Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Bendito, Misericordioso, Deus de Israel, abençoa-nos, Pai, Filho e Espírito Santo, dá-nos Tua paz, Teu amor e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. Nós pedimos que, ao abençoar-nos, Senhor, nos permita estar em Tua presença, guiados por Seu Divino Espírito, ouvindo a Tua Palavra e guardando-a nos nossos corações, de forma que possamos levá-la adiante, orientando nossos irmãos nas formas como devem proceder no seu dia a dia. Que nós possamos ser o espelho onde vamos mostrar a sua verdadeira face aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos companheiros de jornada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie neste culto, nos orientando, nos deixando ouvir aquilo que não se ouve e nos fazendo ver aquilo que não se vê. No nome santo de Jesus, amém e amém. A leitura é da palavra de Mateus, capítulo 22. Começo a Suzana, Emina, Ale, André e Rafa. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, a quantos encontráres. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontráres, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. E quando eles vêm para a casa, eles dizem que o jovem com a mãe e a mãe, e saíram, 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 e saíram. E quando o rei vêm para ver os caras, e saíram, 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 e saíram. E saíram, 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 e O que você é escolhido? E quando os paris foram tão consul, como eles podem ensinar o seu corpo? E eles sentem a sua discípula com os heródiens, dizendo, Mestre, nós sabemos que você é verdade, e te ensinou o modo de Deus em verdade. O que você, níder carest thou for any man, for thou regardest not the person of man. Tell us, therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? But Jesus perceived their weakness and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? Shew me the tribute money, and they brought unto him a penny. And he said unto them, Whose is this image and superscription? Responderam, de Caesar. Então lhes disse, Dai pois a Caesar o que é de Caesar, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, e dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, É, não, eu, né? E perguntaram, Mestre, Moisés disse, Se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus, Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente que se juntou, Jesus askede-lhe, Jesus askede-lhe, Jesus askede-lhe, What think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, The son of David. He saith unto them, How wouldeth David in spirit from him, Lord, saith? The Lord saith unto my Lord, Seek thou on my right hand, Till I make thine the enemy my footstool. If David then told him, Lord, How is he his son? And no man was able to answer him a word. Neither thirst any man from that day Forth asking him any more questions. Amém. Amém. Pois é. Primeiramente, nós temos que lembrar ali, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Todos nós podemos ter a certeza do nosso chamado. Agora, a certeza da escolha é que fica um pouco difícil para todos nós. Por quê? Porque nós, como somos humanos, é natural que todos nós tenhamos dificuldades no dia a dia, dificuldades de mantermos dentro de normas éticas, de normas morais, de normas coerentes. Todos nós temos os nossos desvios, todos nós buscamos as facilidades para a carne. E pelas facilidades que a gente busca, é que a gente vai se afastando de Deus. Porque o mundo material não tem nada a ver com o mundo espiritual. Ele apenas nos ensina como que nós podemos nos encaminhar para o mundo espiritual. Ele não compra absolutamente a passagem do material para o espiritual. Ele não permite que você, fazendo coisas boas, por exemplo, venha usufruir do mundo espiritual. Você, sendo bom, você está treinando o teu caráter, treinando o teu espírito, para que você possa conviver adequadamente no mundo espiritual. Em segundo lugar, nós vemos que o fundamental é conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, na medida em que nós estamos sendo, primeiro, chamados, aceitamos o nosso chamado, entendemos que, para sermos escolhidos, nós temos que caminhar dentro de um corredor ético, de um corredor moral, dentro de princípios que podem agradar a Deus. Então, nós vamos começando a entender melhor a palavra do Senhor. Nós vamos conhecendo melhor aquilo que Deus nos diz, através da palavra dEle. Então, nós vamos conhecer melhor o caráter de Deus. a verdadeira face de Deus. Nós vamos começar a entender que Deus não é um Deus de enfeite, um Deus de parede. Ele é o Deus, como diz na própria palavra, um Deus de vivos. Ele não é um Deus de mortos. Ele não é um Deus que você, simplesmente, vai esperar o dia que você morrer, para, enfim, conhecê-Lo. Não, você já está em contato com Ele, Ele já está em contato contigo, Ele já te permite que você chegue a Ele e que você possa ser doutrinado, digamos assim, que você possa ser trabalhado, que o teu caráter possa ser trabalhado para estar na presença dEle todos os dias de tua vida, inclusive após esta vida. Bom, e Ele nos dá a grande diferença que nós podemos passar a entender melhor o que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, qual é o nosso chamado? Para que você foi chamado? Primeiro, adorar a Deus sobre todas as coisas, porque é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É o primeiro mandamento. Você não terá absolutamente ninguém mais para amar, para adorar, para prestar reverência e prestar culto sempre a Deus. Em nome de Jesus, a Deus. Quer dizer, nada mais. Por que Jesus? Porque Jesus é o único caminho à verdade e à vida. E ninguém irá ao Pai senão por Ele. Somente isso. Não há mais nada que você possa fazer para conquistar as bênçãos de Deus. De forma alguma. O segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Ele ainda deixa claro que destes dois mandamentos dependem toda a lei. Ou seja, se eu amo a Deus, eu aprendo a verdadeiramente amar para poder também amar aos meus irmãos. Amar aqueles que estão à minha volta. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não conheço se eu não consigo amar ao meu irmão que está do meu lado? Fica difícil. Então nós temos que começar a amar ao nosso próximo. Mas assim como você mesmo se ama. Por que você mesmo? Porque você é a imagem de Deus mais próxima de você. Quando você se vê no espelho, quando você se enxerga, você pode perfeitamente avaliar o que seja Deus. Porque você é a expressão dele. Você é a imagem e semelhança dele na terra. Ele colocou essa imagem para que você se lembre dele a todo instante. Para que você possa aprendendo a se conhecer, sabendo das suas dores, sabendo de toda a angústia que você passa, sabendo de tudo aquilo que os outros fazem com você e que te machucam. Que você não repita isso com os outros. então se te machuca que alguém que você se dirija à pessoa e a pessoa não te responde, então não deixe o outro sem resposta. Se te machuca o fato de você dar um presente e a pessoa recusar o presente, então não recuse o que os outros te dão que sejam bons para a tua vida. Lembrando bem, que sejam bons para a tua vida. Sempre retendo o que é bom e deixando de lado aquilo que não presta, deixando de lado aquilo que vai te fazer mal. E aprendendo a amar aos outros, nós vamos começar a entender melhor como é Deus e vamos começar a entender melhor o que Deus tem feito por nossas vidas. Porque Ele a todo instante te dá uma flor que brota, o dia que nasce, a noite que vem, a criança que sorriu, ou a criança que canta, o homem, ou o velho mesmo que sorriu, ou o velho que canta, para que você possa, através daquilo, aprender a amar a criação de Deus, a criatura de Deus. Que você comece a amar aquilo que foi proposto por Deus na tua vida, que foi permitido por Deus que você participasse da vida daquele outro que passa a participar da tua vida também. Ou seja, você começa a conhecer o outro pela vontade de Deus. Porque Deus permite que você se una a Ele para que você possa aprender a amá-lo. Aprendendo a amá-lo, você vai começar a aprender a amar a Deus que você não vê. Porque é muito fácil amar a quem você vê, com quem você está todos os dias. Difícil é você amar aquele que você nunca viu. Difícil é você amar aquele que às vezes vem sujo, drogado, mal vestido. Então, nós temos que aprender a amar o nosso próximo, amar as suas dificuldades, entendendo as suas dificuldades, amá-lo apesar daquelas dificuldades que ele apresenta, para que a gente possa crescer em espírito e em verdade. Para que a gente possa também, dessa forma, começar cumprindo a palavra, conhecendo as escrituras e o poder de Deus e assim amando-o e dessa forma entendendo melhor a criação de Deus. Que Deus nos abençoe, proteja, guarde, lave, restaure, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Grande e Maravilhoso Deus, não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. Nós te pedimos que nos abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus. Que desça sobre nós o manto do sangue carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that he may be able to sin against the wiles of the devil. For we rest on not against flesh and blood, but against principality, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual weakness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and have not all to stand. Stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all taking the shield of faith, wherewith we shall be able to quench all the fire retards of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the spirit, and watching there unto with all perseverance and supplication for all sins. Assim protegidos, nós pedimos Senhor que nos permita interceder pelas pessoas à nossa volta, interceder em oração, interceder ajudando amando, respeitando a cada uma dessas pessoas. Que nos permita Senhor estar presente nas dores dos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nas filas de hospitais, que estão caminhando para os hospitais, para que a gente possa, entendendo isso, a gente possa auxiliar essas pessoas nos caminhos que elas vão percorrer durante a vida. Senhor meu Deus, não somos dignos, mas a tua graça nos basta. Nós te pedimos Senhor pela vida da Habiba, que está com dificuldades e eu quero lembrar ela que Deus falou muito forte que ele a ama, ele a ama muito, 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 ela tem feito um grande trabalho durante a vida dela. Eu não a conheço, nunca falei com ela, não tenho a menor ideia de quem seja, o pouco que eu sei é de uma foto que vi na internet, mas é uma pessoa que tenha atenção de Deus sobre ela, sobre a vida dela. É claro que eu não tenho nada de mérito para estar na presença de Deus. Deus me aceita na presença dele pelas pessoas que estão à minha volta. Então, eu estou dizendo isso porque ela com certeza também tem essa mesma característica. Você, o Ibrahim, o teu pai, as pessoas com quem ela circulou durante a vida, são as pessoas que de certa forma testificam a Deus acerca do coração dela. E é pelo coração dela que ele olha para ela e ele olha com muito amor. Eu não sei o que ela vai passar, eu não sei o que ela passa, eu não tenho nenhuma autorização sequer para predizer algo acerca de futuro. Não é isso. Agora, uma coisa eu posso garantir, o amor que ele tem por ela é muito grande. E só esse amor já vale por tudo que ela possa vir a ter que passar, se é que vai passar bem ou mal. o que importa não é isso, o que importa é que ele está com ela. Com toda certeza eu posso garantir isso para você. Torno a dizer, não a conheço, mas tenho certeza do que estou te falando. O amor que ele tem por ela é muito grande e eu recebi isso em oração. E ao orar ele me falou isso e eu tenho certeza que ele é Deus na vida dela. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos e ele está contigo e ele está com tua família e ele está com Ibrahim ele está com você e ele está com as pessoas que vocês amam. claro 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 cada cada um de nós teremos que prestar contas dos nossos passos a Deus ninguém vai prestar contas pelo outro nós vamos prestar contas de nós mesmos a Deus então cada um que se prepare cada um que esteja preparado cada um que não erre desconhecendo as escrituras e principalmente o poder de Deus porque ele é poderoso só ele pode fazer viver e só ele pode matar então nós temos que ter essa certeza porque nós estamos na presença do senhor que Deus abençoe nossos vizinhos o Orlando a Ana o Carlos que Deus abençoe a Edna Edna Neide que o Hamilton o pessoal da NCR que Deus nos abençoe a nós que nós possamos continuar levando a palavra do senhor a todas as pessoas que nos buscam em nome de Jesus amém e amém amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o nosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém e amém permitamos assim que Deus possa fazer de nós de cada um de nós um escolhido além de sermos os chamados beijo de sermos